Conte uma história de terror na roça com uma fazenda abandonada, só se... Não, você precisa ler, você precisa ler interpretando. Vai. É, mas eu não sei fazer isso. Você sabe sim, vai, você consegue. Eu só sei ler que nem o bolo. Lê com voz de fumante que já ajuda, vai. Era uma vez, ó. Ficou bom. Era uma vez, ó. Vai rolar. Era um botão. Olha que pariu, era uma vez, velho. Era uma vez. Era uma vez. Cara, eu não consigo. Era uma vez uma fazenda abandonada na roça que há anos não via a presença de nenhum ser humano. As paredes de uma deles estavam desgastadas pelo tempo e a grama crescia descrontonadamente. Minha filha, a fumante tem a mesma voz. Olha aí. A presença de uma fazenda era abençoada, pois várias pessoas... Não, é que tem que fazer um personagem que é burro, entendeu? Ah, tá, entendi. Vai. É que é pra ter conexão com o povo. É que eu já tô passando mal, vai. Pelo amor de Deus. Eu não vou conseguir, tô dando uma garganta. Era uma vez uma fazenda abandonada na roça que há anos não via a presença de nenhum ser humano. As paredes de madeira estavam desgastadas pelo tempo e a grama crescia descontroladamente ao redor da casa. Dizia-se que a fazenda era amaldiçoada, pois várias pessoas que tentaram morar lá ou visitá-la nunca mais foram vistas novamente. Os moradores locais contavam histórias assustadoras sobre a fazenda e seus habitantes. Dizia-se que o antigo morador, o velho rabugido, tinha vendido sua alma para o diabo e que agora era assombrado pelo saci que vivia nos campos ao redor da fazenda. Dizia-se também que a noite luzes estranhas apareciam na janela da casa e que gritos e gemidos podiam ser ouvidos vindo de dentro. Ai, que ruim! Um dia o garoto de um grupo de amigos decidiu explorar a fazenda. Eles entraram na casa e encontraram uma escada que levava ao porão. Apesar do medo, eles desceram a escada e entraram numa sala cheia de objetos antigos e empoeirados. De repente, ouviram um barulho estranho e ao se virarem, viram o saci com seus olhos vermelhos e sua perna soca. Peraí! Eu fumei um cachimbo! Eu fumei você! Os meus pernas não são pernas! Os meus pernas não são pernas! Os amigos correram para fora, mas o saci parecia o corpino. Segui-los rindo e sombando. Eles correram pelo campo, mas o saci parecia sempre estar um passo à frente, pois não tinha uma perna. Quando finalmente chegaram em casa, estavam ofegantes. O saci parecia o corpino com medo, pois daquela noite os amigos nunca mais voltaram à fazenda abandonada. Eu não volto mais lá não, tá maluco! Dizem que o saci ainda habita a casa e que os moradores locais ainda têm medo de se aproximar dela. E você? Se atreveria a visitar esta fazenda muito suada? O saciro fica comendo meu cu, não? Tchau, tchau.